Eu não aguento botar mais gasolina na minha moto não, por isso estou vindo aqui pedir informação, se tem alguém que tem um jumento bom para me vender, que não coma muito para não dar prejuízo, que eu vou estar trocando minha moto nesse jumento, que eu não aguento mais não, gasolina tá caro demais. Que loste, que arromba, que arromba. Bota pra torar. O que é o que é, cara? Diga. Que chega na porta e não entra. Eu mesmo sei que não. Já não? Não. Você abre? Sei não, diga aí pessoal. Olha, chega na porta e não entra, fica do lado de fora, que não vai entrar. Ele só chega na porta. Não sei o que é não. Uma calçada. Aí o caba chega para cortar a energia do outro, sobe no poste, o caba diz, não faça isso não, o papel já está pago. Aí o caba diz, tá não, mandaram eu cortar, ele disse, eu vou lá dentro buscar o papel. Quando ele voltou, foi com o pitbull, amarrou no pé do poste, ainda disse, só desce daí quando ligar de novo. O caba não faz isso não, o caba não faz isso não, eu sou o mandado, ele disse, o cachorro também. Doutor, a língua do meu pingueiro só vive para fora, o que faça? Eu não sabia que o pingueiro tinha língua não, minha filha. Aí trazem, tu vai andar com esse bicho entre as pernas, dando língua para o povo, velho. Bota essa língua para dentro, essa porra. Eu não sabia que o pingueiro tinha língua não, minha filha. Ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo, só a vida que ele quer é beber cachaça. Eu não aguento não, porque o bafo dele é demais. É, pô, assim, quando ele chega em casa eu não aguento, e aí mais a briga dele pior. Eita! E mais que ele é feio, é feio demais, só se você ver. Ele parece um sonhinho. É feio. Mas não sei por que eu vim naquele homem, não sei qual o motivo. Ah, a senhora tem um certo interesse por ele, velho. Porque eu sou bonita, eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? E você sabe por que eu vim naquele homem, porque eu tenho muitos homens... Seus olhos da cor de mel, seus olhos é verde? É verde. Você quer da cor de mel? Ele teve muita sorte de ter uma mulher como eu, mas ele não soube, né? Não sabe zelar. Zelar. Rapaz, é o seguinte, vocês querem falar mal da minha família, pode falar. Querem falar mal de qualquer um dos meus parentes, dos meus filhos, pode falar. Agora, falar mal do meu prefeito, aí vocês vão arrumar confusão comigo, ó. Pode não falar mal do meu prefeito, aí, não. Vocês querem falar mal de outra pessoa, pode falar. Pode largar meu prefeito de mão aí. Meu prefeito não tá fazendo nadinha pra vocês, vocês ficam aí com a pior coisa que o meu prefeito. E eu não guardo essa muleca aí, não. Viu? Vocês podem largar meu prefeito de mão, que o meu prefeito tá trabalhando lá pra cidade, lá. Entendeu? Não tá comentando mais com o nome de vocês aí, e vocês ficam só falando mal do meu prefeito. Vocês podem largar meu prefeito de mão, viu? Larga meu prefeito de mão aí, que eu não guardo essa brincadeira, não. Fala mal da minha avó, fala mal da minha mãe, vai falar mal do meu filho, mas não fala mal do meu prefeito, não. Que eu fico indignado de raiva. Doutor, é verdade que camisinha de morango tem realmente o gosto... E como é que eu vou saber, filho da desembestada? Como deve eu saber que camisinha de morango tem gosto de morango? Tu acha que eu ainda é mastigando camisinha aí, é, Dudu? Ah, mas que ideia da desgrama é essa? Infeliz! Que pergunta é essa de ousadia? Tu tem que perguntar pras mulheres, não é pra mim não, que eu não ando mastigando camisinha, não ando chupando camisinha em cacete de ninguém. Um filho desse é pra um filho da porca doida. E aí, Bob Guerreiro, como é que tá aí em Teresina? Como é que tá o Covid aí, meu patrão? Patrão, aí tu tem que ligar pra Secretaria de Saúde. Aqui é uma oficina mecânica. E aí, Juarez, como é que tá a nova vida de solteiro? Tá gostando? Tô, Creuza, tô gostando sim. Desde que você foi embora, nunca mais eu dormi direito. Tá com saudade, Creuza? Não, não dormi direito porque você levou a cama pra devolver. Ai, Creuza! Ai, Creuza! Ai, Creuza! Ai, Juarez! Aquele corpinho ali, todo foi meu, Creuza. E quando foi a segunda vez? Você lembra, Creuza, da segunda vez que você engravidou, Creuza? Que a gente trouxe aquela moreninha lá do Panema. Lembro. Aquele corpinho ali, Creuza, todo foi meu, Creuza. E você, Creuza, já entrou alguma vez, Creuza? Só uma vez. Você se lembra quando a gente morava num barro aeroporto e tinha o corpo de bombeiro? Lembro, Creuza. Que tinha aquela ruma de soldado, todo bonitão. Lembro, Creuza. Pois é, aquele corpinho todo foi meu. Que onda essa, meu irmão. Oi, oi. Oi, da porra. Uma hora dessa tem pinhão aí que tá debaixo de saco de cimento. Levantou cinco horas da manhã, tá lá morrendo, tentando trabalhar. Aguenta nóis de patrão, encheção de saco da porra, velho. E pior que pega o dinheiro, vai gastar tudo com droga, bebida e rapariga. Pra que trabalhar? Me responde aí. Qual a finalidade? Se o futuro é a morte. Eu fico aqui na minha chaca, comendo minha galinhazinha caipira, me organizando. Já trabalhei quarenta, gente, trinta e seis anos de mundo. Motorista de carreta, sofrendo um. Pra não falar que eu não ganhei nada, ganhei muito chifre. Deixa de ser besta, moço. Agora com meus cinquenta e três anos de idade, eu vou me escravizar. O presidente já falou, gente. O homem tem que trabalhar até oitenta. Internet que eu roubo Wi-Fi do vizinho. Eu só tô vivendo assim agora. Na boa. E aí pra você ver. Não tenho nada, mas também não tenho nada. Pra quê? Eu não tenho esse negócio de luz comigo, andar de etiqueta, carro importado. Pra quê? Aí. Eu tomo móvel na garagem. Tranquilo. A linha tá aí. Eu vou escravizar esse corpão aqui, mas não. É que agora é só fazer sexo virtual. Ai, que delícia. Pronto. Acabou o problema. Aí. Ah, deve ser besta, moço. Para de trabalhar também. Faz igual eu, moço. E você que assistiu o vídeo até agora, deixa o nome de sua cidade aí nos comentários que eu vou tá fazendo uma piada usando o nome dela, viu? Ajuda o pai. Comenta que dá trabalho, viu? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.